E aí galera, tudo beleza? Aqui é Daniel do canal TenenteGamers.br E hoje vamos apresentar um vídeo de fim de ano, assim, o último vídeo que eu vou fazer esse ano, infelizmente, né? Falando sobre, entre Need for Speed Mentioned 2012 e entre Barnout Paradise, porque eu joguei Barnout Paradise, um dia desses que comprei, né? De PS3, né? Infelizmente eu ainda tenho PS3, já é triste, enfim. Mas aí eu joguei e percebi a igualdade que tinha em relação ao Need for Speed Mentioned 2012, que pode ser um caso também que eu não tenha gostado do Need for Speed Mentioned 2012. Que vocês vão ver ao longo do vídeo. Bom, pode deixar suas críticas ao vídeo, o que vocês acham, se vocês estão falando comigo ou não, nos comentários. E eu vou levar tudo de boa, porque meu vídeo aqui vai ser light, meu canal é light, tudo é light, gente. Então vamos lá pro vídeo partiu. E um inscrito já no meu canal faz o quê? Bota um gostei aí no vídeo, gente. Que esse vídeo aqui vai arrasar. Vamos lá. Se bora, galera. Uh! Ihá! Bom, galera, vamos falar agora de Barnout Paradise primeiro. Vou falar as coisas que ele contém. E a gente te compara numa outra parte aqui desse vídeo com o Mentioned de 2012. E foi uma das razões de eu não ter gostado. Acho que foi um dos piores de esforço da franquia. Entendeu? Assim, tem os antigos, tá? Mas vamos comparar a época, né? Bom, agora a gente vai lá, vamos falar do Barnout. O Barnout foi o seguinte, gente. O Barnout é um jogo que tem da E-Games, né? O segundo jogo da E-Games, né? De corrida, porque tem o InfoSpeed e tal. Diferença deles. O Barnout é um jogo de corrida muito mais alucinante. Que os carros correm, você bate no outro, tira ele da pista, né? Que se chama o Take Down e tudo mais, né? Pra ter o Barnout Paradise, cara, foi uma revolução pro Barnout. Porque o Barnout nunca teve modo livre nos seus quatro primeiros, né? E era uma coisa muito, assim, pequena de tunagem que agora tem mais pintura, né? Tem... Você pode escolher muito mais quantos. Você só podia escolher umas quatro, cinco, né? Agora você pode escolher milhares. Isso foi muito bom, né? E o Barnout teve um esquema que o Need for Speed e o Shanta de 2012 pegou. Que foi você passar na oficina e consertar. E passar numa outra oficina e pegar nitro. E passar numa outra e trocar de pintura. Mas o Barnout tem as três separadas. O Need for Speed e a uma toda junto. Não me lembro se aumenta o nitro. Mas no Barnout aumentaram. O Need for Speed botou outra coisa. Que foi aquela batida que o Barnout tem. Porque você bate em uma coisa, seu carro já quebra, já para e tudo no Barnout. O Need for Speed também fez isso. O Vin tem uma relação de Need for Speed com o Shanta de 2012. O Barnout Paradise 2. As semelhanças são muito iguais, cara. Só muda o gráfico melhor, entendeu? E os carros? Para você destravar o carro do Barnout, você tem que encontrar ele na rua, praticamente. E dar um take down, entendeu? Ou ter escurridas de tempo. Mas o mais tradicional é você dar um take down e você destrava o carro. No Need for Speed é bem parecido. Você encontra ele na rua e pegou. Sorte grande, entendeu? Você pode encontrar uma Lamborghini logo de cara, uma Ferrari, entendeu? Cara, achei isso ridículo. Porque tirou aquele negócio de você poder pegar o carro, alterar, entendeu? Tudo mais. Comprar o carro, entendeu? Aquela dificuldade. Não tem mais. Acabou. O Barnout tem até dificuldade dele, mas já é o Barnout, cara. Você não pode copiar o Barnout e botar o Need for Speed. Porque o Barnout é Barnout. O Barnout é outro jogo. O Need for Speed é outro jogo. Entendeu? Então você não pode misturar, entendeu? Você não pode. Eu acho que essa empresa aí que se não me engano é Critter Games. Quando ela entrou, acho que quando ela fez já o Barnout também, um dos primeiros jogos comigo da franquia, quando ela entrou em Critter Games, acho que ela pensou assim. Quando o Barnout vai ter feito sucesso. E a gente pensava assim, pô, bora passar esse sucesso com o Need for Speed e tentar reerguer. Só que não reergueu. Need for Speed não é um jogo assim. Need for Speed, ele ganhou seu caráter ao longo dos anos, né? Que agora a gente vai entrar no Need for Speed agora, tá gente? Maior que agora. O Need for Speed, ele teve seu caráter ao longo dos anos. Começou com um simulador, mas depois ele virou um jogo arcade, cara. Ele depois virou praticamente um jogo arcade. Ele não é mais simulador, né? Ele é. E ele ganhou seu caráter ao longo dos anos. Principalmente com o Underground 1 e 2, cara. Em uma show em 2005. Cara, esse aí foi o caráter dele. O do Carbo também gerou o caráter dele. Cara, foi o caráter pro quê, cara? Fuga policial, corrida de rua, tunagem. Mas a gente faz isso depois, cara. Começou tentar voltar pro simulador, né? Fez aquele próximo simulador meio fraquinho, né? Teve o Shift também, ao longo do tempo. Também foi um simulador. Foi até bom, um novo. Mas não é o que é o Need for Speed, entendeu? O Need for Speed perdeu sua identidade, cara. Depois do Undercover, assim, mais ou menos. Por mim, entendeu? O Undercover foi bom. Só que o Undercover não apresentava nada de mais do que os outros tinham, entendeu? O Need for Speed precisava de alguma coisa a mais. E eles foram inventando. Teve aí um pouco de tempo. Teve o Mushroom de 2012, o Rivals, né? O... E agora tem o Need for Speed de 2015, né? Que falou que tem um gráfico bom. Só que ainda não é... Por a mim, não é as origens. Mas ele vale a pena ter um gráfico. Mas ainda a inteligência artificial também não tá boa. Coisa e tal. Tá? Então é um jogo que ainda precisa melhorar. Mas o Mushroom de 2012, cara, ele teve isso. Ele copiou muito do Barnout, cara. As coisas. Entendeu? Ele tinha de ter a base dele, entendeu? O Need for Speed de criar um jogo pra ele. Criar um jogo dele. Não um jogo copiado de outro da mesma franquia. Porque Barnout, como eu disse. Barnout é Barnout. Barnout é aquelas corridas frenéticas. Que você bate no outro e o outro já detona. Coisa e tal. O Need for Speed é uma corrida de rua. Ilegais. Que você corre. E... Cara, corre. Tu no carro. Tu correu. Tem aquelas drifts e tudo mais. Entendeu? Need for Speed é... Need for Speed é uma show antes. 2012. É praticamente Barnout com melhoria de gráfico. E esse jogo anda por cima. O modo história. É sem graça. Não tem história. Entendeu? Modo carreira. Tem que chamar. Porque não tem história. Tudo bem. As vezes em um jogo de corrida não precisa ter história. Tem Barnout. Mas Barnout é Barnout. Entendeu? Barnout é Barnout. O Google, a show antes é uma show antes, cara. A show antes tem... Cara. Olha só. O jogo de corrida atualmente. Tem que ter... Se não for simulador tem que ter história, cara. Porque a história te envolve, cara. Ela te prende mais ao jogo. Você quer ver o que que tem no final, cara. Se for um jogo que você tem uma liberdade e não tem história, cara. As vezes você pode enjoar em 5 minutos. Você vai perguntar. Pô. Por que eu tô fazendo essas corridas? Ó. Fica aqui passeando até enjoar e pronto. Cansou, cara. Eu vou fazer isso, cara. Entendeu? Você corre corrida de vez em quando. Mas o foco do GeForce F1 2012, realmente, é o online. Entendeu? Se eu vou jogar online, é sem graça. Online pode até ser. Mas ainda assim, acho que também o online é sem graça. Porque você não consegue ter seu próprio estilo de carro. Ainda mais que você não pode nem escolher a cor do carro, cara. Pelo menos no Barnout você pode escolher até a cor do carro. No GeForce F1 2012, você não pode nem escolher. Você não pode escolher. Você tem que passar no posto lá e ele te dar uma cor. Essa aqui é a cor. Joga com essa cor aqui. Seu carro já tá consertado. E servir pra escapar da polícia, sei lá. Mas não era. Assim. É legal. Porque você não tem seu próprio estilo. Entendeu? Até no Barnout você tinha seu próprio estilo. E no Barnout é muito difícil ter isso. Entendeu? Nas outras franquias. Mas já era só preto, vermelho, branco e azul. Se eu não me engano as cores. Entendeu? Dos Barnouts antigos. Então. E também tem o caso da polícia, né cara. A polícia não bota tanta pressão. A polícia do Need for C1 2012, dos novos e em diante. Né. Não bota tanta pressão quanto dos antigos, cara. Os antigos tinha nível de procurada. Era foda. Era foda. E também tinha. E também agora vou falar rapidinho do Rivals. Que o Rivals eu joguei. Né. Aprei 60 reais na Steam com 2 DLCs. Como são. Cara. Na moral. Eu não gostei. Porque. Em primeiro lugar. Você não pode nem dar pausa no jogo. E você perde seus. Pontos. Se você chegou. É. Se você for procurar a polícia. Mas como é online. E pode ser polícia ladrão. É. Desse corredor. É. Polícia ladrão. É. Você sendo polícia. Você pode prender alguém que tá parado. Pô. Ridículo isso. O cara pode querer te perseguir. Pra pegar teus pontos. E você tá parado sendo assim. Nem tá vendo ali a TV. Tá no pausa. Entendeu? Cara. Eu acho. Esse recurso também. Online. É. Se você quisesse. É. Mas enfim. Voltando umas contas. É isso gente. É minha crítica. Vocês. Podem discordar. Mas. É minha crítica. Vocês podem deixar isso hoje aí. E. É isso. Então é isso gente. Encerramos por aqui. Vamos encerrar. Os vídeos desse ano por aqui. 2017. Tá chegando aí gente. Felicidade pra todos. Abraços. Muitas comemorações. Pensamentos positivos. Muito progresso. Porque. Esse Brasil do jeito que tá. Não tem como né. Então. Vamos lá gente. Vamos animar aí. Porque. Pra compensar as coisas ruins. Que vai crescer. Nesse país. De ano que vem. Então vamos lá gente. Curtindo a praia. Porque. No lugar que eu tô aqui. Rio de Janeiro. Tá foda. Do calor. Né. Então valeu gente. Fui. Partiu. Tchau. Tchau.